Vida Vazia Vida Vazia E uma certeza que nunca vou te esquecer Sem você A vida é uma aventura Vem logo me ver Me salvar, me socorrer Vem me tirar desta loucura Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Vida Vazia Suspiros profundos Mais uma noite Eu sofro sem você Parece um sonho Mas é realidade A dor da saudade me mata Só recordações Volto ao passado Lembro o nosso mundo Carícias, abraços Promessas e prazer No coração Lembranças marcantes E uma certeza que nunca vou te esquecer Sem você Sem você A vida é uma aventura Vem logo me ver Me salvar, me socorrer Vem me tirar desta loucura Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Isso é porque eu amo você Eu amo você Eu amo você Isso é porque eu amo você Eu amo você Eu amo você Adoro seus cabelos Negros como a noite Que não tem luar Tua boca cada vez que eu beijo Aumenta o desejo E me faz sonhar Teu corpo lindo e pequeno Tem tanto veneno Já me sedução Eu quero possuir você Em qualquer lugar Na cama ou no chão Eu quero possuir você Eu quero possuir você Em qualquer lugar Na cama ou no chão Isso é porque eu amo você Eu amo você Eu amo você Isso é porque eu amo você 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 Isso é porque eu amo você 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 Coisinha linda é você, meu bem Se eu não me casar contigo, eu não caso com ninguém Coisinha linda é você, meu bem Se eu não me casar contigo, eu não caso com ninguém Já preparei o nosso quarto perfumado Com um abajur ligado para a gente se amar Menina linda, eu te quero, eu te desejo Sou maluco por teus beijos, venha logo me beijar Vem cá menina, aqui eu vou também Vem cá menina, aqui eu vou também Me abraço que eu te seguro Com esse jogo de cintura não vai ter mais pra ninguém Vem cá menina, aqui eu vou também Vem cá menina, aqui eu vou também Me abraço que eu te seguro Com esse jogo de cintura não vai ter mais pra ninguém Mexe daqui, mexe dali, mexe de lá Deixa as cadeiras mexer e a bundinha rebolar Mexe daqui, mexe dali, mexe de lá Deixa as cadeiras mexer e a bundinha rebolar Coisinha linda é você, meu bem Se eu não me casar contigo, eu não caso com ninguém Já preparei o nosso quarto perfumado Com o abajil ligado para a gente se amar Menina linda, eu te quero, eu te desejo Sou maluco por teus beijos, venha logo me beijar Vem cá menina, aqui eu vou também Vem cá menina, aqui eu vou também Me abraço que eu te seguro Com esse jogo de cintura não vai ter mais pra ninguém Vem cá menina, aqui eu vou também Vem cá menina, aqui eu vou também Me abraço que eu te seguro Com esse jogo de cintura não vai ter mais pra ninguém Mexe daqui, mexe dali, mexe de lá Deixa as cadeiras mexer e a bundinha rebolar Mexe daqui, mexe dali, mexe de lá Deixa as cadeiras mexer e a bundinha rebolar Mexe daqui, mexe dali, mexe de lá Deixa as cadeiras mexer e a bundinha rebolar Mexe daqui, mexe dali, mexe de lá Deixa as cadeiras mexer e a bundinha rebolar O que é que você quer com minha vida? Ela pertence a mim O que é que você quer com minha vida? Ela pertence a mim Vivo do jeito que eu gosto Você nunca vai impedir Vivo do jeito que eu gosto Você nunca vai impedir Você sempre fala que eu não posso viver assim Vivo do meu jeito porque foi Deus quem me fez assim Peço muito a Ele pra que os sonhos meus vão se realizando Numa correria pelo Brasil por aí cantando Peço muito a Deus pra que os sonhos meus vão se realizando Numa correria pelo Brasil por aí cantando O que é que você quer com minha vida? Ela pertence a mim O que é que você quer com minha vida? Ela pertence a mim Vivo do jeito que eu gosto Você nunca vai impedir Vivo do jeito que eu gosto Você nunca vai impedir Você sempre fala que eu não posso viver assim Vivo do meu jeito porque foi Deus quem me fez assim Peço muito a Deus pra que os sonhos meus vão se realizando Numa correria pelo Brasil por aí cantando Peço muito a Deus pra que os sonhos meus vão se realizando Numa correria pelo Brasil por aí cantando O que é que você quer com minha vida? Ela pertence a mim O que é que você quer com minha vida? Ela pertence a mim Vivo do jeito que eu gosto Você nunca vai impedir Vivo do jeito que eu gosto Você nunca vai impedir Você sempre fala que eu não posso viver assim Vivo do meu jeito porque foi Deus quem me fez assim Peço muito a Ele pra que os sonhos meus vão se realizando Numa correria pelo Brasil por aí cantando Peço muito a Deus pra que os sonhos meus vão se realizando Numa correria pelo Brasil por aí cantando Peço muito a Deus pra que os sonhos meus vão se realizando Numa correria pelo Brasil por aí cantando As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Uma vez dancei com a moreninha já fiquei querendo ver Uma vez dancei com a moreninha já fiquei querendo ver E o sol já vai entrando A saudade vem atrás E o sol já vai entrando A saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha para me viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha para me viver em paz Fui na casa da morena Pedi água pra beber Fui na casa da morena Pedi água pra beber Não é cedo e não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Não é cedo e não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Embora os seus pais não queiram Que eu me caso com você Embora os seus pais não queiram Embora os seus pais não queiram Que eu me caso com você Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender Fui na casa da morena Pedi água pra beber Fui na casa da morena Pedi água pra beber Não é cedo e não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Não é cedo e não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Embora os seus pais não queiram Eu me caso com você Embora os seus pais não queiram Eu me caso com você Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender Eu me caso com você Ah, 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 ah Tudo que eu sempre quis, a minha maior nobreza Com você eu sou feliz Não te esqueça um só instante, pedacinho de paixão Eu te quero a todo instante, dentro do meu coração Ah, meu tesouro quero te amar Oh, meu tesouro quero teu amor Ah, meu tesouro quero te amar Oh, meu tesouro quero teu amor Ah, meu tesouro quero te amar Oh, meu tesouro quero teu amor Ah, meu tesouro quero te amar Oh, meu tesouro quero teu amor Você é minha riqueza, tudo que eu sempre quis A minha maior nobreza, com você eu sou feliz Não te esqueça um só instante, pedacinho de paixão Você é tão importante, dentro do meu coração Ah, meu tesouro quero te amar Oh, meu tesouro quero teu amor Ah, meu tesouro quero teu amor Oh, meu tesouro quero teu amor Ah, meu tesouro quero te amar Ah, meu tesouro quero te amar Ela sabe que eu tenho outra Mas não liga, não sai do meu pé Agora eu não sei o que faço Se um dia a outra souber Se um dia a outra souber Meu coração está dividido Não toma partido Não sabe o que quer Não vou deixar te amar Quem me ama Vou viver nesse drama Seja o que Deus quiser Meu coração está dividido Não toma partido Não sabe o que quer Não vou deixar te amar Quem me ama Vou viver com as duas Seja o que Deus quiser Ela sabe que eu tenho outra Mas não liga, não sai do meu pé Agora eu não sei o que faço Se um dia a outra souber Ela sabe que eu tenho outra Mas não liga, não sai do meu pé Agora eu não sei o que faço Se um dia a outra souber Meu coração está dividido Meu coração está dividido Não toma partido Não sabe o que quer Não vou deixar te amar Quem me ama Vou ficar com as duas Seja o que Deus quiser Meu coração está dividido Não toma partido Não sabe o que quer Não vou deixar te amar Quem me ama Vou viver nesse drama Seja o que Deus quiser Seja o que quer Eu não posso não Aceitar que vai embora Porque meu coração chora Posso morrer de saudade Eu não posso não Você é o meu chamego Toda noite Um aconchego Que me mata de vontade Não me diga amor Que você vai fugir de mim Eu tenho sede Desse amor Que me devora O que eu faço Pra provar Que eu te amo Só de pensar em te perder Coração chora Uma noite sem você Eu já sofri E senti o quanto é triste Vivo imaginando Então se eu te perder Minha vida não existe Eu não posso não Aceitar que vai embora Aceitar que vai embora Porque meu coração chora Posso morrer de saudade Eu não posso não Você é o meu chamego Toda noite um aconchego Que me mata de vontade Não me diga amor Não me diga amor Que você vai fugir de mim Eu tenho sede Desse amor Que me devora O que eu faço Pra provar Que eu te amo Só de pensar em te perder Coração chora Uma noite sem você Eu já sofri E senti o quanto é triste Vivo imaginando É então se eu te perder Minha vida não resiste Eu não posso não Aceitar que vai embora Aceitar que vai embora Porque meu coração chora Posso morrer de saudade Eu não posso não Você é o meu chamego Toda noite um aconchego Que me mata de vontade Não me diga amor Por que você vai fugir de mim Eu tenho sede Desse amor Que me devora O que eu faço Pra provar Que eu te amo Só de pensar em te perder Coração chora Uma noite sem você Eu já sofri E senti o quanto é triste Vivo imaginando É então se eu te perder Minha vida não resiste E se eu te perder Com certeza Como eu te perder Minha vida não resiste Eu já uso Aop Sim Eu teleporte Vamos na Quando eu chego na arena Arrasta a pé, esse rodeio tá cheio de mulher Arrasta a pé, moçada, arrasta a pé Nesse rodeio só não dança quem não quer Quando eu chego na arena procuro não fazer feio Sou um homem apaixonado por mulher e por rodeio Veja a loura ou morena, pra mim não importa a cor Se ela quiser eu quero, se ela chamar eu vou Arrasta a pé, moçada, arrasta a pé Esse rodeio tá cheio de mulher Arrasta a pé, moçada, arrasta a pé Nesse rodeio só não dança quem não quer Quando eu chego na arena procuro não fazer feio Sou um homem apaixonado por mulher e por rodeio Seja loura ou morena, pra mim não importa a cor Se ela quiser eu quero, se ela chamar eu vou Arrasta a pé, moçada, arrasta a pé Nesse rodeio tá cheio de mulher Arrasta a pé, moçada, arrasta a pé Nesse rodeio só não dança quem não quer Quando eu chego na arena procuro não fazer feio Sou um homem apaixonado por mulher e por rodeio Seja loura ou morena, pra mim não importa a cor Se ela quiser eu quero, se ela chamar eu vou Arrasta a pé, moçada, arrasta a pé Esse rodeio tá cheio de mulher Arrasta a pé, moçada, arrasta a pé Nesse rodeio só não dança quem não quer Arrasta a pé, moçada, arrasta a pé Nesse rodeio tá cheio de mulher Arrasta a pé, moçada, arrasta a pé Nesse rodeio só não dança quem não quer Me dá o seu carinho, o seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Te dou um carro do ano Pra você ir passear Uma casa bem bonita Onde você quiser morar Vai conhecer o mundo inteiro De navio ou avião Eu não ligo pra dinheiro Eu só quero é ganhar Meu bem, o seu coração Me dá o seu carinho, o seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Me dá o seu carinho, o seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Joias de ouro brilhante Joias de ouro brilhante Você pode escolher Roupas finas importadas Mando busca pra você Eu juro faço qualquer coisa Pra te dar satisfação Eu não ligo pra dinheiro Eu só quero é ganhar Meu bem, o seu coração Me dá o seu carinho, o seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Me dá o seu carinho, o seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Me dá o seu carinho, o seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Me dá o seu carinho, o seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Te dou um carro do ano Pra você ir passear Uma casa bem bonita Onde você quiser morar Vai conhecer o mundo inteiro De navio, de navio ou avião Eu não ligo pra dinheiro Eu só quero é ganhar Meu bem, o seu coração Me dá o seu carinho, o seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Me dá o seu carinho, o seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Joias de ouro e brilhante Joias de ouro e brilhante Você pode escolher Roupas finas importadas Mando busca pra você Eu juro faço qualquer coisa Pra te dar satisfação Eu não ligo pra dinheiro Eu só quero é ganhar Meu bem, o seu coração Me dá o seu carinho, o seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Me dá o seu carinho Me dá o seu carinho, o seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Tire esta roupa e se é entregue pra mim Diz que ainda me ama e que ainda está afim De ficar comigo até quando Deus quiser Sendo seu marido e você minha mulher Quero reviver o que a gente já viveu Muitos tempos juntos com você, você e eu Vamos reviver tudo aquilo que passou E ficar juntinhos tudo em nome do amor Vamos reviver tudo aquilo que passou E ficar juntinhos tudo em nome do amor Do amor Do amor Tire esta roupa e se é entregue pra mim Diz que ainda me ama e que ainda está afim De ficar comigo até quando Deus quiser Eu sendo seu marido e você minha mulher Eu sendo seu marido e você minha mulher Quero reviver o que a gente já viveu Muitos tempos juntos com você, você e eu Vamos reviver o que a gente já viveu Vamos reviver tudo aquilo que passou E ficar juntinhos tudo em nome do amor Do amor Do amor Do amor Do amor Do amor Um amor se vai Um amor se vai E logo o outro vem Vem um novo amor Arranje um também Não adianta lamentar a tua vida Não adianta de chorar, tô de sabor Por bem que sabes que a culpa foi só tua Agora deixa eu viver meu novo amor Nada te faça te lembrar que ainda existe Alguma coisa que te faça vir a mim Por Deus eu peço que me esqueça, que me esqueça Agora deixa eu viver meu novo amor Um amor se vai E logo o outro vem Tenha um novo amor Arranje um também Um amor se vai E logo o outro vem Tenha um novo amor Arranje um também Não adianta lamentar a tua vida Não adianta de chorar, tô de sabor Por bem que sabes que a culpa foi só tua Agora deixa eu viver meu novo amor Nada te faça te lembrar que ainda existe Alguma coisa que ainda existe Alguma coisa que te faça vir a mim Por Deus eu peço que ainda existe Por Deus eu peço que ainda existe Por Deus eu peço que ainda existe Tem um novo amor Arranje um novo amor Arranje um também E você longe de mim Quantas lembranças Você me traz Você me traz Somente eu sei a falta que você me faz Apaixonado Aqui tão só Ninguém tente o nosso amor Ninguém tem dó Mas nossa hora Mas nossa hora Há de chegar Vou deixar tudo e vou aí pra te buscar Então a vida pra nós dois irá sorrir E nada mais vai conseguir nos separar A cada dia Sempre ao seu lado Mais apaixonado Eu quero estar Não posso mais ficar assim Te amando tanto E você longe de mim Quantas lembranças Você me traz Somente eu sei a falta que você me faz Apaixonado Aqui tão só Ninguém entende o nosso amor Ninguém tem dó Mas nossa hora Há de chegar Vou deixar tudo e vou aí pra te buscar Então a vida pra nós dois irá sorrir E nada mais vai conseguir nos separar A cada dia Sempre ao seu lado Mais apaixonado Eu quero estar 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 São Raimundo São Raimundo, São Raimundo Aparece por aí São Raimundo, São Raimundo Aparece por aí São Raimundo no mato Fica no Piauí Cidade pré-histórica Muitas festas eu vi Ela que eu fiz, ela que eu fiz A pureira subir Ela que eu fiz, ela que eu fiz A pureira subir Aqui vai meu abraço E um aperto de mão Pra toda essa galera De toda a região Quero lhes dizer Que vocês já moram no meu coração Quero lhes dizer Que vocês já moram no meu coração Quero lhes dizer que vocês já moram no meu coração Quero lhes dizer que vocês já moram no meu coração São Raimundo, São Raimundo Aparece por aí 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 São Raimundo, São Raimundo Aparece por aí